No dia 30 de julho de 1966, os Trogs chegaram ao número 1 do top de vendas de singles nos Estados Unidos da América e por lá ficaram durante duas semanas com o single Wild Thing. Nessa altura, duas editoras estavam a disputar os direitos de distribuição. Pelo que este tema dos The Trogs estava disponível em duas editoras concorrentes, a Atco e a Fontana. Como ambas as edições foram tiradas da mesma gravação master, a Billboard acabou por combinar as vendas de ambos os lançamentos, tornando este Wild Thing que vamos ouvir como o único single a alcançar simultaneamente o número 1 por duas empresas ou editoras diferentes durante muitos e muitos anos. You make my heart sing You make everything groovy Wild Thing Wild Thing, I think I love you But I wanna know for sure So come on and hold me tight I love you Wild Thing Wild Thing You make my heart sing You make everything groovy Wild Thing Wild Thing Wild Thing Wild Thing I think you move me I think you move me But I wanna know for sure So come on and hold me tight You move me I think I love you Oh, you might have a focus Amze Wild Thing Come on, come on, Wild Thing Shake it, shake it, Wild Thing